E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Quanto a água que escorre no ralo, tá ligado? Mano, eu vim lá de SP, só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa, tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer, manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal, esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafal, tutu, tutu, eu tenho Dudu e Edu, e agora, meu mano, eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu, mas Chico, cê é duro pra caralho, mas cê é doce igual bala de caramelo, ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo, com meus mano, ou eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder, falou de parafal, eu não fico descalço, meu flow é parafal, pá, 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 parafalso. Tá ligado, então eu entendo o que eu te digo, vou mostrando, mano, qualidade eu carrego, quero que se foda nessa guerra eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso, eu entendi bem alto o que você falou, é para, para, fácil, eu tô me movendo bem, você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai, que triste, triste, cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat, ó Grauk, vê se eu te ensino, calma que o Dudu rimando porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando, tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando, até porque pra mim você é pivete, dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado, é isso que eu te digo, tá ligado, tio, e vem se não me empurra, vou mostrando como a minha rima é clássica, calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia, não fala a verdade pra todo brasa, eu falo em mal de você porque é um playboy, me repete o dia que eu dormi na sua casa, hein? Me lendo a puta mesmo, se é pra escutar, eu vou gritar, se sim que quer gritar, eu vou gritar, mas se é batalha, os que é porrada, fala quantas coisas que quer tocar. Falou que eu sou playboy, tá ligado, só comprava mano, quanto o seu nível cai, eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí, filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado? Então, eu sigo nessa fita, tá ligado, mano, eu vou na batida, cara já rima uns 10 anos, sobe nessa porra e manda rima repetir. Aê, 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 eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem, olhar pra todo mundo é cheque igual, isso que é atitude de playboy. Ah, seu descriaçado, e ver a porra no do seu carro, e todos os seus amigos que andam contigo, eu admiro sem seu chato pra caralho. Yeah, 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 yeah. Sem morrer eu matar, eu escolhi rimar meu norte, meu mano, tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte? Você quer falar mentira pros outros, eu só falo verdade, de onde eu vi mentira reza em morte. Ah, cê tá ligado, né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é, quebrada é quebrada em qualquer lugar, mas a moral de criança, só quem tem mesmo sabe como é lá. Mentira termina em morte, pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque meu mano, a verdade dói Cê sabe o que da minha vida pra me chamar de playboy? Pode pá, e é isso que eu te falo mano E eu vou te amassar, é foda né meu mano Não tem prosa, que se for do que você pensa A minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina E mal de MC Engraçado né meu mano, vê bem Mas quem tá falando da vida dos outros é quem? Tá ligado? Pode pá, rimu agora Eu tô esperando você mandar uma rima na hora Também achei foda, mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz, eu sou arrombado Pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa pro empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei Que dó, eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar no fundo de graça Cê não perdeu uma bota 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 De ser famoso ou ter hype Única coisa de vitalícia na minha vida Que eu peço adeus E a minha coroa em um contrato com a Nike Eu não perdi seu tempo Nesse momento é tudo precioso Como os tênis caros E é por isso que você falou da morte Eu ando vivendo a vida muito rápido Então não paro Thanos me deu a imortalidade E aquele corpo eu conheço bem De novo Já que você me deu a imortalidade Tá se achando dono de tudo Só porque você é corno Então, ah, falou da morte que eu não conheço Eu tenho um laço muito estreito com aquela mina E é por isso que ela se amarra Quando eu mato MC Expondo o presente da rima Então, essa discurso é muito ampla Se eu te anto a ponto de espaço Porque aqui não dá valor de auge Se eu tô no auge, ninguém me para Mas se eu estiver no volante, ninguém vai te parar Melhor você reparar Pois se você estiver atravessando Mano, aqui pra mim não pega nada Pois se eu estiver com auge E com o volante a 100 Mano, eu não preciso estar na rua e na calçada Você falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time É sem propriedência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se achar melhor, né? É questão de se achar É uma questão Você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando E eu nem sei onde você tá Oh, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Oh, botou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte Que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador Você sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não é em brasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência Logo comigo, o piloto da NASA Oh, você não é um modo de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano Você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara Mas foda de tudo Eu sou Sputnik Pô, eu que cheguei primeiro Se é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Se é piloto da NASA Os melhores gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira É melhor cê nem brotar Porque seu baile tá comendo Eu e o Coro, tá dançando O Marco, tá falando MEDA, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim Só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda Empinar logo do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com razão Enquanto vocês iam perguntando Se tinha um ló de 5 e era da rara Então, pra ver se eu não tá Dudu, se tá marcando Eu te toca que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Porque é da ponte pra cá Pega a minha, mata o mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma Seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E cê sai da minha frente Motoqueiro sem plazga Pistola com numeração raspada É aquele famoso cara Que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Todo foi eu Eu sou melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se eu morroteiro é melhor eu só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque cê sabe Que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o Globo Ritor Eu sou super ação Botafogo Eu virei nego drama Então, a rima é uma rima É isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo negro dama Destruir a minha casa Foda-se Eu tenho um Orochi Pra me dar várias camisas Filhão, o moço tá de volta Eu ando em meio perdido Na selva de mim mesmo Todo esse tempo não foi perdido Pois eu perdi o tempo Para encontrar a mim mesmo Fih Isso aqui é bem mais rima Mas que pistola eu fazia isso Antigamente Hoje em dia Eu não sei o que se passa Só rima o que passa na minha mente Não embaça Não passa na minha frente Se não atropelo Bela Que quita arrimar Muito tempo que cê não é Fá diferente Mas eu voltei Pra diferenciar Os MC que são Para os que não são Ou os que nunca foram Os que tentaram ser Pois a vida é uma só E quando ela acobrar Eu tenho esquina Eu sou de venta de sofão E essa vida Só que você tem o tiro Você tá ligado Nessa base Te falo assim É que você falou Que vai atropelar os pélos Sem inspiração Que é boa Virando um Zeca Rhin É dependência Você sabe O jogador Nessa base Eu vim para te oprimir É que você sabe Que infelizmente Quando a base é trefe E demorou Façamos assim Dudu Tipo Dudu Bala Dudu Na sua cara Você sabe Que você vai tomar Infelizmente Você tá ligado Mano Mas você vai pombar E essa base Você sabe Mano Certamente Vim para te falar É que eu tô voando Você tá ligado Se você vai Mas tipo Pombar Seu split flow Tem muito suporte Tá ligado Tá ligado Mano Isso que me irrita É muito tipo 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 Eu sou tipo Eu Tipo Que se for da Usa Me seguir referência A sua cita Não tem vida Não tem nada Disso Mas semana Não estressa Fala que atropelo Na Fórmula 1 Não existe Zeta Infelizmente Moleque Você tá ligado Nessa base Certamente Se é galinha É que você fala Que meu flow Tem muito suporte Quando você começou Me fala pra mim Se você não tinha Não Você já nasceu Perfeito Falando pros cara Esse é o exemplo Que eu falo aqui pra tu Infelizmente Você sabe Mano Eu tenho que admitir Que essa porra é natural Aí Dudu Esse papo de fala de tempo É muito perco de tempo Por isso que eu sempre Repito o tempo Toda hora Eu sei quando Começa difícil Mas mesmo Onde que não deve Que você começou Agora Não É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois Essa batalha Sua falha Não é feira No banheiro Parou que esse é o replay Da da derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Ooooooo Foi barco incapaz Desmente no instinto Mas agora Não é o estado Acaba de falar Que ia vencer Tá bom Antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Repuíte Não segui Não segui disso E é por isso Que agora Ouro não vai tomar dores Você não serve pra CMC Vira blogueiras Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores Ooooooo Volta para o foco Volta para o voto Que o foco não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Na câmera Ainda melhor você lutar MC que não manda Mas então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o cabe Essa vez do seu time Vai chegar nos meus pés Não saiba Seu bispo Sabe que agora O repertório Eu boto inteiro Vira o beat Que eu sou bispo O meu zagueiro Derruba seu time inteiro E sabe que eu vou Derrubar seu corpo Sendo que nós Seja irmão É pacto de sangue Aqui é cada um Por si irmão Isso é pacto de gangue Tira o pato Do lado igual Bloods e Grips O do 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 Tô dominando Mano Todos os beats Acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito Com o beat Então Seu malta Pense Beat É o beat Mas sabe que eu vou Mudar a sua vida Porque hoje Eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat No beat Com o emicida Sabe que agora Eu faço beat E mando Não é brancheira Fazendo em emicida Cê lembra do Rachite Pra te ajudar Na batalha Chama A rezadeira Agora Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na tomba Eu dominei Essa desgrama Depois da derrota Cê não chora Amigão Levante e anda Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada E meu slogan É aqui Tamo junto É nóis